Faz um trabalho realizado, o carrinho Arte Vídeo de Ficura. O nome é Fé, a gente vê aqui a traga-carreta, o talento. Aqui no balão, umas cartinhas de baralho. Show de bola. Aí a roda dianteira, vamos supor. Aqui a outra, aqui do outro lado. Roda preta com cubo branco. Fizemos aqui o nomezinho aqui. E o nome Fé, o carrinho Arte Vídeo de Ficura. Aí o Joai tirando a fita aí, trabalho finalizado. E aí, Joai? Dá para não levar um bato daí. E aí, desculpa. Fé, achar que ela ali me doou ela, cara. Mas sai. Isso daí me doou ela. E aí, vou pegar lá. Amanhã, quando tiver todo pulidinho, aí fica tudo para tirar foto. É. Fica aqui, dando um talento aqui, finalizando. Passando o pretinho, a rocha. Isso aqui é o melhor pretinho da região. Você só encontra aqui na Paraíba. Isso é temperado.